O que é isso? Enfim, minha gente, doidinho da cabeça, mas é gente boa e faz muito conteúdo pra vocês. Então vou deixar aqui pra vocês seguirem e ajudarem ele aí nessa nova jornada, gente, que vocês sabem, né? Eu vou deixar aqui pra vocês seguirem e eu vou deixar aqui pra vocês seguirem e eu vou deixar aqui pra vocês. Olha, meu carro. Não consertei. Não tá consertado ele. Deixa eu entrar no carro que eu vou explicar pra vocês. Gente, tá aparecendo isso aqui no painel. É... avaria do assistente, sei lá. Porque é o sensor, entendeu? Que tá danificado. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Eu fui hoje pagar o conserto do meu carro, graças a Deus paguei, sendo que as peças só chegou com 20 dias. Aí chega daqui a 20 dias. Aí quando as peças chegar com 20 dias, eu tenho que esperar mais 10 dias pro conserto, que dá 30 dias. 30 dias sem carro. Eu ia alugar um carro pra ficar durante o mês, sendo que ia ficar os 24 mil que eu paguei, mais dinheiro de alugar de carro é o que eu pensei. Eu vou mandar eles fazer uma gambiarra no meu carro lá na Toyota e fica andando com o meu carro pra não ter que alugar outro carro. Aí eles pegaram o meu carro, eles... eles arrumaram, gente. Ficou perfeito. Se eu soubesse que ia ficar perfeito, eu não teria pagado o conserto antes. Mas visivelmente assim de perto dá pra ver que tá danificado, amassadinho, arranhado na lateral. Aí por enquanto pra eu não alugar um carro, que eu não sou rica, já tô sem Instagram. Aí eu vou ficar andando com o meu. Olha, anda assim. Tem quem diga, gente, que foi batido. Aí eles colocaram tipo uns lacrezinhos pra segurar, entendeu? Mas aqui dá pra ver assim, olha. Mas tipo, gente, ficou muito tudo. Não ficou? Ah, pode ver a placa, tô nem aí. Ninguém vai querer me sequestrar. Que dinheiro eu não tenho? Se me sequestrar, vai ter todo o começo. Mas então, gente, repara. Olha o meu carrinho. Cadê a mamãe do ano? Cadê a mamãe do ano? Meu Deus do céu, o que foi que a Malu fez? Jogou pedra na cruz, foi? Aqui é macho mesmo, que aqui é a porca. Ô, mulher. Olha, gente. A gente tava com saudável de mim. Não. Tava não, é sério. Aí tá aqui, gente. Ela comprou um apartamento aqui. Mentira, mentira. Ela e a Malu já vai nos cinco apartamentos aqui em Maceió. Roninho, mulher. É gostoso, não filme não, porque ela não foi. Então é, pera aí. Pera aí, calma. Quando ele iria passar, se fica aqui desse lado. Aí, gente. Sim. Aí, o... Olha, você vai estar aqui pra ser um sábado. Não sei, porque a minha... Tu sabe que a minha agenda é aqui, é ali, é aqui, é ali. Tudo bem. Pode. É comigo, é, é comigo, amiga. Pode ser, amigo. Pode ser, ó. Gente, quando ele tá comigo, ninguém tira foto com ele. Eu sou cancelada, mas sou famosa. Foi pra mim, né? Oi, velho, não, gente. Olha, olha. Vai travar foto com o rico, é? Pode ir visar, amigo. É, não. Não era só com o rico, fala a verdade. Pode ser, amigo. É. 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 É.